Então minha gente, vou começar a falar desse restaurante VIP que só a Cinépolis tem. Você aperta um botão na sua poltrona e zaga! O garçom vem até você! Comi esses bolinhos de frango maravilhosos! Pausa nessa batata canoa! Daniel não me deixou comer uma! Imagine o quanto estava bom! Está meio escuro porque o filme já estava rolando. Comemos esse hambúrguer de costela com cebola caramelizada e porção de batata. E olha só essa escultura gastronômica, gente! Adorei esses minis hambúrgueres com ficas e, claro, a tradicional pipoca Cinépolis. A melhor pipoca do mundo! Não esquecendo que tem opções como vinho e xandom. Meu bem, eu me senti muito chique! Os ingressos variam entre 19h30 a 57h inteira, de acordo com o dia da semana. Então, minha gente, vou dar um tutorial pra vocês aqui, muito prático, de como ser rica dentro de um cinema. Você faz assim, primeiro você coloca o seu dedinho aqui, aperta e você começa a sentir um poder, um conforto, uma coisa caindo sobre você e pronto! Foi rápido, né? E vai lembrar que também dá pra colocar o celular pra carregar. Assim, muito fácil! O seu nome é Wanda? Sim! É africano. Eu sou africana. Não, mas... Acabou agora, o filme foi maravilhoso, mas a experiência desse cinema foi incrível, muito, muito bom mesmo. A gente já tá super acostumado, só queremos ele agora, inclusive, tá? Eu espero muito que vocês tenham, assim, a vontade e poder vir mesmo, assim. Vocês precisam experimentar, assim. Real! É outro nível de cinema, você se sente, assim, que é um paraíso. O menu é perfeito. As cadeiras são reclinadas, poltronas, cor italiana. Não sei como é que minha pele está aqui ainda, porque tem cor italiana. Mas foi maravilhoso. Serviço de atendimento impecável. A pessoa vai até a sala, lhe oferecer várias coisas e tal. O fim, o lúcio de verdade. Eu espero muito que vocês também ouviram, tá certo? Fechamos o shopping. Exatamente, fechamos o shopping. Real oficial. É, a gente tentou, né, ser o último. Desce. Sobe, empine e rebola. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Olha que trança linda, meu cabelo, ó. Quem fez? Quem fez? Lidiane Berigman. Daniel Queiroz. Big Space. Olha minha pele da peste. Não, vem ver. Olha pra cá, olha isso. Outra coisa. Lojas? Sério, olha isso.